A história começou há 40 anos e transformou a vida da família marcante graças ao olhar empreendedor e a visão de mercado. Com a colaboração, claro, do personagem principal que a gente vai te apresentar. Este daqui, o Brócolis. É dele que nós vamos falar hoje. O Brócolis da Ilha é produzido na comunidade Passo da Ilha, interior de Pato Branco. O casal Euclides e Carmen fez a opção pelo cultivo exclusivamente de brócolis, por necessidade mesmo. O produtor relembra o início de tudo com bastante orgulho e alegria. Era uma necessidade que os filhos foram crescendo, começaram a ir para o colégio na cidade, foram para a faculdade e nós não tínhamos recurso. Daí começamos na feira do produtor e lá dava dois, três salários por mês. Aquele dinheiro da feira, da horta, da feira, era para pagar os estudos dos filhos. Essa foi a cena da tinta para se manter. E como que era? Onde que era a feira na época? O senhor lembra quando começou lá? Em cima, quando comecei, era lá em cima, na garagem velha da prefeitura, o tempo do Siniguerra. Lembra? Já tem um tempinho, né? Faz tempinho. Eu cheguei depois em Pato Branco. Muitas pessoas procuravam a feira lá? Sim, bastante. Tinha bastante. Era um movimento bom, muito bom. A gente ia levar... Eu tinha um fusca. Eu fazia com o fusca. A caixa em cima e dentro do carro a mãe e os filhos no colo e eu dirigindo. E o fusca cheio de verdura. Que momento bacana de se lembrar, né? É. Mas foi ali que foi o nosso começo e rodou e foi indo e foi indo. Foi 12, 13 anos desse tipo e depois mudamos para o mercado, produção de brócolis e até hoje, há 30 anos. Um vegetal que precisa de boa adubação para se desenvolver e produzir. O orgânico de cama de aviário e segurar limpo, carpi e cuidar do bichinho. A irrigação? E água, e água. E água, água, água. Bastante água. Bastante água. Agora, interessante, o senhor me falou porque aqui se aproveita a cabeça ou o restante fica na terra mesmo? O senhor moe tudo aqui? Moe tudo na coletiva, moe tudo. O que ficou, moe tudo. E daí, por lá de baixo, eu quero mostrar ali, já foi moído ontem, está ali o restante com o restante, é a adubação, ajuda. Uma área que já está preparada para o plantio. Para o plantio. Ali faz 5 mil mudas nesse pedaço aqui. 5 mil mudas. As mudas são preparadas na estufa aqui na propriedade. Semente selecionada e escolhida com cuidado para uma boa produção. Todo sábado é realizada a semeadura nas bandejas. Após 22 dias, as mudas estão prontas para o plantio na lavoura. Depois disso, é preciso monitorar as pragas. O pulgão e tem uma largaquinha, uma lagartinha bem pequenininha assim também. É danosa, bem danosa. Destrói. E o que o senhor faz para combater? Usa o veneno. O tal de desistir. Passa enquanto antes da coleta, que nem aqui. Antes de formar a cabeça. Que daí dá tempo do veneno... Fazer o efeito? 4 dias, 5 dias, que ele faz. Em 5, 6 dias, mata a ruguinha e mata o pulgão. E daí, depois, 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 depois abandona. Cedeu, infestação de praga, depois... Perdeu. Perdeu. Não se passa mais. Para ter a garantia que a cabeça de bróquio não tem veneno. A irrigação é outra parte fundamental para uma produção de qualidade. O tempo de sol, de verão, é uma vez por dia. Todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Todo dia tem que ligar. Todo dia. E essa irrigação, como é que o senhor faz? É açude, é água própria aqui? A vertente da água é ali no açude. Daí eu instalei a bomba ali. Quando vai toda a horta, precisa de 2 horas e meia, 3 horas, para irrigar toda a horta. E tempo de seca? Como é? A água que o senhor tem, ela suporta? Como comporta. Era uma vertente boa. Nunca secou. Tem proteção? Tem, tem proteção. Essa é a diferença? Diferença, é. De acordo com a Associação Brasileira do Comércio de Sementes Imudas, barreiras climáticas e sanitárias representavam no passado os principais obstáculos para a evolução de uma determinada cultura. Mas o avanço da pesquisa e desenvolvimento de novas sementes e o trabalho de melhoramento genético ajudaram a superar essas adversidades. É o caso do cultivo de brócolis no Brasil. Com as sementes adequadas, ele ganhou versatilidade na época de plantio e na resistência a doenças. Segundo a associação, o avanço também trouxe mais tolerância ao frio e ao calor, com isso mais opções de regiões e períodos de plantio, elevando a oferta desse vegetal ao longo do ano. Isso coloca o Brasil numa posição de destaque na América do Sul na produção de brócolis. Com as variedades adaptantes, as condições tropicais encontradas no Brasil, como calor, frio e chuvas, o produtor consegue escalonar melhor a sua produção em todas as épocas do ano. Aqui na propriedade da família Marcante, no Paço da Ilha, a colheita acontece entre 85 a 90 dias após o plantio. Da lavoura, direto para a sala de embalagem. Dona Carme, de forma muito gentil e sem tirar a atenção do seu trabalho, nos dá detalhes da atividade neste ambiente. E quando vem o brócolis da lavoura para cá, qualquer um sentimento que vem separar a cabecinha, fazer limpeza ou não quer? Não, a gente já traz ele limpo da nossa. Traz limpo de lá. Sim, porque não tem um, o brócolis não precisa lavar. O brócolis não precisa lavar, o torre é ir lá na nossa, forçar ele, colocar na caixa. E a nossa caixa, por exemplo, já vem da roça ali. Vem limpo. Vem limpo, eu não tenho o que fazer. Brócolis não vou falar nada. Aí aqui o processo é a embalagem mesmo, coloca na bandeja? Sim, a embalagem, tem o selo. Embalagem, com o selo, vai para a cama frita. E quem me protege nesse selo que precisa de ele? Ah, a blaca da embalagem, tem os dados aqui, né, do produtor. Então, distribuição na cidade, tem como que acontece? São nos mercados, né, que vocês entregam para o bicho? Sim, nos mercados. Entregamos nos mercados. Vai, não? A gente, por semana, se falta, eles ligam, a gente colhe, embala e leva. E entrega no mercado. E aí, se der troca, a gente faz a troca, né? Passa no prazo, ele fica amarelo, né? Coisas sem dar, entende? Quantas bandezinhas, 10 por dia? É, 3 dias por dia a gente embala, é... 1,5 mil. 400, 500. A época que tem, né? Ele tem uma época do ano que ele é muito menos, né? Mas ele diminui. E daí, quando chove bastante, ele não gosta da chuva, né? Muita água. Ele é muito lindo. É, chadinho para produzir. É, chadinho para produzir. Não é, assim como penso, muitos vão lá no mercado, vê lá na gôndola, bonitinho, mas... Ele dá bastante trabalho. Trabalho e despesa, né? Depois de embalado, tudo fica armazenado em uma câmara fria. A temperatura máxima é de 9 graus. Dona Carmen falou que a cultura precisa de cuidados. E para quem é especialista no assunto, dá conta do recado. Toda a produção é entregue em supermercados da cidade de Pato Branco. Colheita feita à tarde é entregue na manhã do dia seguinte, para garantir produto fresco e de qualidade ao consumidor. E para dar conta de cuidar de 5 mil pés de brócolis toda semana, o ano inteiro, conforme o controle da família, da semeadura, do plantio na terra, a colheita, o trabalho começa cedo. Hoje de manhã eu comecei 6 horas. Para que horas agora? 5 e meia, 6 horas. Dona Carmen me diz que divide as tarefas, um pouco aqui na roça, ela fica na embalagem, é assim mesmo que funciona? É assim que funciona. Hoje de manhã era 9 horas, comecei a colher, 10 horas estava em casa, ela ficou colhendo e eu fui... Entregou? Não, eu fui carpir, embalar, irrigar, para depois passar o motorzinho para carpir. A família nos apresentou também um livro de receitas, todas à base de brócolis, além da propriedade de 5 alqueires. Um e-mail exclusivamente para a produção do vegetal, que por aqui tem história afetiva. Um e-mail exclusivamente para a produção do vegetal, que por aqui tem história afetiva.